Oi, oi, meus amores, tudo bem? Vamos lá pegar a postila. Hoje nós vamos fazer atividade de ciências, é a página verde, e nós vamos falar um pouquinho sobre os dias quentes e os dias frios. Então, vamos lá? Página 20, ó, essa daqui. Então, a tia vai começar lendo para vocês, tá bom? A temperatura de um lugar muda durante o dia, por exemplo. O período da tarde costuma apresentar temperaturas mais altas do que no período da noite. Além disso, a temperatura também pode mudar bastante ao longo do ano. No verão, costumamos ter dias com temperaturas mais altas do que no inverno. A temperatura de um ambiente pode nos causar sensação de frio ou calor. Essas sensações nos influenciam na escolha do que vestir, do que calçar, de que tipo de acessório usar, do que comer, de onde passear e etc. Então, agora vocês vão ver alguns exemplos. O primeiro é dessa família, né, que em dias frios, as pessoas, elas podem adaptar, né, adaptar não, desculpa, elas podem optar por uma refeição em casa, composta por um alimento quentinho para ajudar a aquecer o corpo. E em dias quentes, ó, que é essa imagem aqui de baixo, ó, as famílias, elas, né, ficam, quando elas estão de folga, elas podem ir à praia, né, passear. E o importante, ó, é passar sempre o protetor solar, usar chapéus ou bonés para se proteger dos raios solares e sempre se hidratar com muita água. Então, é muito importante, né, gente, beber água. Bom, na página 21, nós vamos iniciar as nossas atividades, tá? Então, ó, observe as cenas da página anterior novamente, escolha um objeto utilizado pelas pessoas no dia frio e um objeto utilizado no dia quente. E aí vocês vão escrever o nome desses objetos a seguir. Então, aqui o objeto utilizado no dia frio e aqui o objeto utilizado no dia quente, ok? Número 2. Escolha um dos objetos da atividade anterior e pesquise em livros, em revistas, em jornais ou na internet o principal material utilizado na sua fabricação. Então, aqui vocês vão colocar o objeto, escrever o nome do objeto que vocês escolheram e aqui o seu principal material, tá bom? Bem facinho. 3. Observe os objetos abaixo e escreva se costumam ser utilizados pelos seres humanos em dias frios ou em dias quentes. Então, aqui o ventilador, nós utilizamos em dias quentes, não é mesmo? E os cobertores, nós utilizamos nos dias frios, tá bom? Aí é só vocês completarem, tá? Vamos lá, para a próxima atividade. Bom, observe as imagens e pinte cada quadrinho conforme a legenda seguir. Depois, pesquise em livros, em revistas, em jornais ou na internet qual é o principal produto que pode ser utilizado em sua fabricação. Então, temos aqui de vermelho, vocês vão pintar o que não é consumindo nos dias quentes. Então, temos o sorvete, ó, os brinquedinhos na praia e de verde é o que é utilizado em dias frios. Nós temos a luva e o edredor. E aqui embaixo, vocês vão colocar os principais materiais que eles são fabricados, combinado? Bom, agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de vestuário, tá? Então, vamos lá, ó. A escolha do que vestimos e dos acessórios que usamos é influenciada por muitos fatores, como a sensação de frio ou calor, a ocasião, os gostos de cada um. Então, aqui temos um exemplo, dois exemplos, né? Então, no primeiro. Em dias frios, as pessoas podem usar agasalhos, botas, luvas e tocas para se protegerem do frio. Em dias quentes, as pessoas podem ir à piscina e usar roupas de banho. Então, ó, hora da atividade. Marque um X na sua resposta. O dia de hoje está quente ou frio? Aí vocês anotem, tá bom? Aí vocês vão anotar de acordo com o dia que vocês estão assistindo os vídeos, tá? Dois. Desenhe como você está vestido hoje. Então, aqui vocês vão fazer como vocês estão, tá? Vamos para a página 24. Agora, tenho uma curiosidade para vocês, ó. Será que é o que é? Você sabia que para fabricar as roupas e os acessórios que o ser humano utiliza são usados diversos materiais? Então, ó, lã, né? Vem da ovelha, aí vai para a fábrica, aí a pessoa faz, ó, tá vendo? Aí sai a blusa. Em dias frios, podemos usar blusas de lã. Geralmente, material utilizado para a fabricação de blusas de lã tem como origem a lã da ovelha. Em dias quentes, podemos usar camisetas de algodão. O algodão pode ser como origem o algodoeiro. Então, aqui tem a plantação, ó, tem o homem colhendo, depois vai para a fábrica, né? E aqui tem a costureira fazendo a camiseta. Você sabia que existem pessoas que não têm condições para comprar roupas? Elas dependem de doações de outras pessoas para ter o que vestir. Em algumas cidades, são realizadas campanhas para arrecadar roupas em épocas de frio. Existe uma campanha chamada cabide solidário, em que as pessoas doam peças de roupas pendurando-as em cabides que ficam espalhados pelas ruas da cidade. Assim, quem precisar, pode passar e pegar. Olha aqui na imagem. Muito legal, né? É muito importante a gente sempre ajudar o próximo, sempre que a roupinha não está servindo a gente doar, não é mesmo? Ou quem tem bastante roupinha, sabe que não vai usar tudo aquilo, também é importante doar, porque sempre tem alguém que não pode comprar, não é mesmo? Depois, vocês contem para a Tia Cintia se vocês praticam a doação aí na casa de vocês? Vou ficar esperando a resposta lá no WhatsApp da escola, tá bom? Bom, então vamos dar continuidade às nossas atividades na página 25. Número 1. Quando as nossas roupas ou sapatos não servem mais e estão em bom estado, é importante doarmos para pessoas que não têm condições de comprar. Então, no espaço abaixo, eu faço um cartaz incentivando essa ação. Então, vocês podem desenhar essa ação para a Tia Cintia, tá bom? Bom, agora aqui, nessa atividade de número 2, vocês podem fazer lá no caderno de vocês, tá bom? Então, vocês vão desenhar lá qual é a roupa favorita. E aí, vocês já pensaram que material é feita essa roupa? Então, vocês vão lá no cadernodinho de vocês e vão pesquisar, tá bom? Sobre do que é feita essa roupa. Então, vocês vão ver quais os materiais utilizados para a fabricação, tá? Na etiqueta da roupa, geralmente, vem falando, vocês podem ver na etiqueta. Aí, na letra B, faça um desenho das etapas do processo de fabricação do principal material utilizado na produção da peça da roupa. Dica, consulte os esquemas feitos nas páginas anteriores. Então, vocês podem dar uma olhadinha e fazer, tá bom? E na letra C, vocês vão compartilhar com a Tia Cintia esse trabalhinho que vocês fizeram, combinado? Quem não for fazer no caderno, também pode fazer numa folhinha sulfite, tá bom? Não tem problema nenhum. E não esqueçam de enviar as fotos para a Tia Cintia dessa atividade, combinado? Um super beijo para vocês. A Tia Cintia está aqui morrendo de saudade de todos vocês. Amanhã, a Tia Cintia volta com mais atividades, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.